É você, só você, que na vida vai comigo agora. Nós dois na floresta e no salão, nada mais. Deita no meu peito e me devora, na vida só resta seguir. Um risco, um passo, um gesto, um rio afora. É você, só você, que invadiu o centro do espelho. Nós dois na biblioteca e no salão, ninguém mais. Deita no meu peito e se demora, na vida só resta seguir. Um risco, um passo, um gesto, um rio afora. Na vida só resta seguir. Um ritmo, um pacto e o resto do rio afora. A vida só resta seguir. E aqui você, só você, que invaliu o posto. O que é isso?